Atrapalhado pela água, né? A bola segurou a água E deu chance pra chegada do Consolaro ali pra fazer o corte Lá vem o Ramon pra cobrança, a bola vem no meio da pequenária, o desvio! GOOOOOOOL do Corinthians! Léo Santos! O zagueiro abre o placar da marca dos 20 minutos do primeiro tempo O Guarani teve mais perto, teve mais chances, mas na cobrança do escanteio Léo Santos chegou livre, né? Ninguém subiu com ele, nem pegou em cheio de cabeça na bola Meio que resvalou, ela quicou e matou qualquer chance do goleiro 20 minutos, Léo Santos abre o placar para o Corinthians 1 a 0, Belete! Já tava começando a melhorar bastante no jogo o Corinthians Conseguiu o escanteio ali